Ué, mano, por onde eu vou? Pá, por aqui, vambora. É uma garrafa fria? Mano, isso aí não é garrafa fria. É o garra... Eita, o garra quente que vocês falam? Meu Deus, peraí, peraí, peraí. Peraí, mano. Peraí, esse é o garra quente que vocês tanto falam, mano? Ele é muito maior que o garrafa fria ou eu tô louco? Gente! O negócio dele é fogo. Mano, tudo congela, velho. Ai! Os ataques dele... O ataque dele é parecido. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Galera, vai dar bom. Meu Deus! Mano, tudo congela, velho. Aí! Mano, a vida dele não cai. Não! Não! Ah! Não! 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 que isso velho que que é isso caraca, você tá grudado como que você pula galera, que bicho é esse mano não, não viram não mano, eu vou conseguir vai dar bom mano, vai dar bom, vai dar bom tá quase morrendo tá quase morrendo meu deus velho Will, obrigado pelo superchat meu lindo, maravilhoso, majestoso velho, o bagulho tá osso, meu deus que isso cara ó galera, na real, isso mata mesmo não, não viram o que é isso, o que ele tá fazendo galera 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 pera pera, 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 pera nossa, morri meu pai amado nossa, vocês estão falando mano, eu vou caraca velho olha isso, cara na nova unidade que a saia mencionou isso não vai ser fácil avai, que a saia mencionou Não acredito! Não caiu! Não acredito! 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 Peguei! Não acredito! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu peguei seu jeito já, hein, safado. Seu segredo é ficar perto de você, mano. Ó, ó. Sacou, galera? Safado. Seu segredo é ficar perto de você, mano. Sem vergonha. Acabou a missão, mas não assim. E aí? E aí? Já era o gatinho, mano. Ó, o segredo é ficar perto dele, mano. Sacou? Aí, galera. O segredo é ficar perto, mano. Os golpes dele é tudo pra distância, mano. Cai, gatinho, cai. Como diz o Shang Tsung, Your soul is mine. Floor is victory. Toma! Caramba, bola. Isso aqui pra farmar deve ser uma delícia, hein?